Esse foi o único jogo de terror assimétrico que conseguiu ao menos chegar perto de competir com o DBD. O problema é que ele acabou sendo pego no meio de um fogo cruzado de um processo judicial e ele foi obrigado a fechar suas portas. Três anos depois dos servidores se fecharem, fica a dúvida. Se isso não tivesse acontecido, será que esse jogo ainda faria sucesso até hoje? Poucas pessoas sabem, mas o jogo de Sexta-feira 13 começou com um projeto chamado Summer Camp, que fazia parte de um projeto da Gun Media de trazer jogos com atmosfera de filmes de terror slasher. E com o apoio da Euphonic, a Gun Media conseguiu fazer um trailer do projeto e enviar para a IGN. O que eles poderiam esperar eram alguns jogadores interessados em jogar o seu game e talvez até uma distribuidora interessada no seu jogo, na melhor das hipóteses. Mas o que eles não podiam esperar era que o próprio diretor dos filmes de Sexta-feira 13, o Sean Cunningham, gostasse tanto do projeto que ele oferecesse os direitos da franquia de bandeja para eles. Eles foram atrás de cobre e acharam foi diamante, não foi nem ouro, foi literalmente diamante. E não foi só isso, como eles também conseguiram o ator Kenny Hodder para reprisar o seu papel como Jason, eles conseguiram a voz da atriz que fazia a mãe do Jason para dublar ela novamente e também conseguiram a legião de fãs famintos por um projeto da franquia. Depois de um hiato de quase 10 anos sem filme, pode apostar que esse projeto estava sendo muito esperado pelos fãs. Tanto que após a Gun Media ter tido muita dificuldade de achar uma distribuidora que estava disposta a financiar o projeto, os próprios fãs arrecadaram cerca de 800 mil dólares para o jogo, o que pode não ser muito comparado ao orçamento de outros jogos AAA, mas ao menos deu a eles uma autonomia para fazerem o que eles quisessem. E considerando todas as circunstâncias, tudo estava indo muito bem para o lançamento, que seria em 26 de maio de 2017. O jogo estaria disponível em 3 plataformas, o PC, o Xbox e Playstation, e como eu falei, os fãs mal poderiam esperar. Porém, o bendito lançamento não foi tão suave quanto os desenvolvedores estavam esperando. O game apresentou problemas de conectividade dos jogadores e recompensa de XP, o que é meio que esperado até em lançamentos de AAA. E mesmo com o lançamento abaixo da média, o jogo foi um sucesso. Ele teve pico de cerca de 113 mil espectadores na Twitch e 16 mil jogadores na Steam no primeiro dia. Além do fato que o jogo lucrou cerca de 1.5 milhões de dólares nos seus três primeiros meses. E não é para menos, o jogo era realmente divertido para cacalho. Ele consistia em sete sobreviventes contra um Jason. Os sobreviventes tinham inúmeras interações e formas de escapar da partida, seja por chamar a polícia, escapar de carro ou de barco e até matar o mascarado. Mas tinha um porém, para desespero dos survivals, o Jason era implacável e ele poderia matar os sobreviventes instantaneamente. Diferente de outros assassinos de jogos assimétricos, o Jason realmente dava medinho. E com o passar dos meses, o jogo se manteve atualizado, adicionando novos sobreviventes, versões alternativas do Jason e até um novo modo de jogo single player. Tudo estava indo até que bem, porém com o passar do tempo, o jogo foi parando de lançar atualizações e como esperado, o número de jogadores começou a cair. Até que em junho de 2018, o CEO da Gun Media anunciou que o jogo não iria receber mais nenhum conteúdo. Isso devido ao processo sobre os direitos autorais da franquia entre Sean Cunningham e Vitor Miller. Pois é, lembra quando eu disse que ter aprovação do Sean Cunningham foi como procurar cobre e achar diamante? Bem, eu estava me referindo mais a algo como o diamante amaldiçoado de Hope, que trouxe desgraça para todos os seus donos. Brincadeiras à parte, o projeto Paixão da Gun Media, ele foi tragicamente impedido por causa do processo. E isso levou à trágica morte do jogo de Sexta-feira Treaser. Sem a capacidade de atualizar um game, é natural que os jogadores enjoem e parem de jogá-lo. E pra quem não sabe, esse processo já estava em andamento desde 2010, bem antes desse projeto começar. O Vitor Miller, ele era roteirista do primeiro filme. Ele estava em busca dos direitos da franquia e dos personagens criados por ele. Enquanto isso, Sean Cunningham alegou que o Vitor era apenas um funcionário, não dono dos direitos de personagem. E a Gun Media ter se metido nesse fogo cruzado não foi uma boa ideia. Faltou um amigo advogado pra alertar eles. Enfim, em 2020, os servidores oficiais do jogo fecharam. E mesmo com uma média de 200 jogadores diários, é seguro dizer que o jogo está morto. E boa parte da culpa disso é do processo de Sean Miller. Mas será que o jogo faria sucesso até hoje se não fosse por isso? Eu vejo muita gente dizer que o seu jogo de terror assimétrico favorito é e sempre foi Sexta-feira 13. Além do fato que se você olhar no YouTube, você vai ver vários vídeos do jogo que tem um número insano de views. Que não dá nem pra comparar com o próprio jogo que domina o gênero, o DBD. Mas eu argumentaria que existe um motivo pra isso, a nostalgia. No lançamento do jogo na Steam, ele até que teve números respeitáveis. Com média de 5 mil jogadores nos primeiros dois meses. Porém, daí pra frente, os números eles foram apenas caindo mais e mais. Se a gente comparar com um jogo que tem sucesso até hoje, nós vemos que gradualmente os números foram aumentando ao invés de ir caindo. Mas claro, se o jogo vendeu 1 milhão e meio de cópias em 3 meses, esses jogadores devem estar em algum canto. Talvez nos consoles? Pois é, o problema é que as estatísticas de jogadores de outras plataformas, ela não é pública como é na Steam. Mas nós podemos medir o interesse do jogo através do Twitch Tracker. Pois lá mostra o número de espectadores de um jogo com o passar do tempo. E o resultado é o mesmo. Aliás, é até pior quando a gente vê os dados da Twitch. Nos primeiros dois meses, era só sucesso. Média de mais de 10 mil espectadores. Seguido por uma queda imensa para 2 mil, depois pra mil, depois para 800 espectadores ou menos nos meses subsequentes. E se a gente comparar esses dados com os meses iniciais após o lançamento do DBD, a gente tem números parecidos. Naturalmente, os números caem após o lançamento e eles voltam pra cima após as atualizações. E quanto mais o DBD adicionou personagens de terror famosos e até originais, maior foi o interesse do público geral no jogo. E é aí que nós chegamos no maior problema de jogos como Sexta-feira 13, que é o fato do jogo ser um jogo de franquia. Similar ao jogo do Evil Dead, ele tá limitado aos personagens do seu universo. E com o passar do tempo, os jogadores vão simplesmente cansar da falta de novidade e vão jogar outra coisa. E no caso dos números altíssimos de views no YouTube, eu diria que é provavelmente porque tem tão pouco conteúdo do jogo que causa uma sensação de raridade. E é mais ou menos aquele efeito que acontece quando o autor de uma obra morre. Além do fato que os fãs provavelmente assistem repetidamente o mesmo vídeo. Eu fazia isso com o Guns, mesmo sabendo que ele nunca ia voltar. E lembra quando eu disse que por o Jason ser imponente e forte, isso fazia o jogo ser único? Pois é, com o tempo até isso se vai. Porque os jogadores vão ficando cada vez mais saruéis e eficientes em matá-lo, até chegar no ponto que ele se torna uma piada, similar aos outros jogos assimétricos. Então, na minha opinião, se esse processo entre Sean e Miller nunca tivesse acontecido, o jogo provavelmente estaria vivo até hoje. Mas eu não acho que ele nunca teria alcançado o mesmo sucesso do DBD como algumas pessoas afirmam. Não sem adotar o sistema Fortnite de Collabs. Pois pra mim, o fato do jogo ser uma franquia, isso acaba diminuindo a longevidade dele. Dito isso, a Gamid está prestes a lançar outro jogo de franquia com o novo Massacre da Serra Elétrica. E algo me diz que eles aprenderam com seus erros. E falando em erros, você sabia que a Draga estava com um bug que deixava ela invisível? Pois é, discutimos sobre isso no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.